Música Ah, a minha mãe é um pizza, um batata frita, um refri, um... Ah, minha mãe é um... Nossa, sonhei com comida a noite inteira, eu tô com uma fome. Ah, vou lá na cozinha pra ver o que tem pra comer agora. Nossa, já tô sentindo cheiro de comida, queria que já estivessem entrando na minha barriga. Minha barriga tá fazendo blu, 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 blu. Se eu tivesse asas ia voando até a cozinha, só que não tenho. Missão de hoje é atacar a geladeira. Tomara que tenha bastante comida nela. Ai, espetinho, eu adoro espetinho. Tô com muita fome de espetinho. Vou colocar no forno agora. Música Tomara que não demore muito, senão eu vou ficar roxinha. Música Estou sentindo um cheirinho tão gostoso. Música Isso me deu até mais fome. E esqueci de ligar o forno. Música Agora sim, me amo. Música Nossa, que delícia! Música Essa comidinha estava realmente deliciosa. Música Olá Ken, tudo bem com você? O meu jeans está maravilhoso. Oi Barbie, que bom. Eu trouxe as coisas que você me pediu. A maçã e o suco. Então, eu acabei de comer, mas eu como isso a tarde, tá bom? Música Agora estou pronta, vou trocar de roupa. Música Já estou elegante e cheirosa. Vamos, vamos Ken? Vamos Música 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 Música